O que significa esse hormônio antimuleriano? O que esse antimuleriano vai me dizer e como nós vamos fazer? O mais importante é que vocês entendam que as chances de gravidez dependem principalmente da idade que você tem. E nós vamos entender também porque o hormônio antimuleriano pode ser alto ou baixo, mas as chances de gravidez dependem muito da nossa idade. E se a gente ver aqui, eu compartilhei com vocês um gráfico onde vemos a concepção natural, isto quer dizer as chances que você tem de gravidez natural em casa. E por que eu compartilho isto de gravidez natural? O que isso tem a ver com a nossa reserva alvariana? Porque na verdade, as chances de gravidez dependem da idade que você tem. Porque se vocês pensam ou tentam entender um pouquinho como que funciona isto de engravidar em casa, por exemplo, em casa, indiferente da quantidade de reserva alvariana que você tem, ou seja, indiferente que se eu estimulo mais ou menos quando eu ovulo, ovulo de um folículo só. Eu posso ter um, posso ter dois, mas a reserva alvariana, doutor, o que serve saber que eu tenho talvez folículos prontos até meus 52 anos, ou talvez meus 42 anos, se eu estou com 35, e talvez eu não tenha tanta reserva alvariana. Mas reserva alvariana quer dizer, ou seja, aquele resultado que o hormônio antimileriano me passa, ele quer dizer que eu tenho mais ou menos folículos guardados para o futuro, e que quando eu tenho mais folículos guardados, eles vão passar para o mês que eu estou menstruando, vão passar uma quantidade maior. É como se fosse que alguém está te dando, olha, alguém que está te ajudando com... Imagina que a gente tem um monte de frutas, e essa pessoa utiliza por mês só um par, mas ela tem um monte, ela pode te passar 4, 5, 10, e talvez não faz diferença porque ela tem 200. E dessas 4, 5 ou 10 que ela te passa, talvez você vai comer uma fruta só. E é o que acontece no ciclo natural, quando a gente tenta engravidar. E no ciclo natural, por mais que você tenha 10 frutas, se você tem, você precisa de uma só, não adianta que você tenha 10 ou 15. Ai, doutor, mas quando eu faço uma fertilização in vitro, eu tento aproveitar, é como se fosse uma festa, que eu vou convidar mais gente na minha casa, e se de repente eu recebi, recebi 15 frutas, eu posso convidar 15 pessoas para compartilhar essas frutas com eles. Então será que, se eu tenho uma reserva de frutas, uma reserva de folículos maior, eu posso convidar para essa festa, no mesmo momento, mais pessoas, porque eu terei para compartilhar. Então quer dizer que, se eu vou para uma fertilização in vitro, e eu quero chamar mais pessoas, eu quero estimular mais pessoas, estimular mais folículos, e eu tenho mais frutas, eu posso aproveitar mais. Mas, no dia a dia, não interessa, se eu preciso consumir, sei lá, uma maçã por dia, e eu tenho 15 por dia, não adianta que eu tenha 15, porque eu utilizarei uma por dia. E no ciclo menstrual, quando você tenta engravidar, cada mês você vai utilizar uma, e claro que você, quando tem várias, pode escolher um pouquinho melhor, e talvez se tem 3 ou 4, uma delas, o folículo seja o melhor, e esse folículo seja o que vai me dar uma ótima chance. Então minha reserva ovariana, quando eu engravido em casa, indiferente, se eu tenho 10 maçãs para escolher, 5 maçãs para escolher, ou 2, eu consigo, e estarei satisfeito, e conseguirei comer minha fruta, desse dia, ou desse mês, se a gente pensa num, se a gente pensa, num ciclo menstrual, que eu preciso de um folículo para engravidar, em casa, eu consigo engravidar. Com 1, com 5, com 10, ou com 50, em casa, eu só vou precisar de uma única maçã, de um único folículo para engravidar. E aqui, então, gravidez natural, e se nós vemos num eixo aqui, nós vamos ver que tem, 25%, diz aqui, 25, é a porcentagem de gravidez, entre 22, e 28 anos, que dizer que em casa, de 4 mulheres, 1, engravida quando tenta engravidar, naturalmente. Doutor, mas isto, isto quer dizer que as outras, 6 de cada 10, que estão engravidando, então eram 10, 6 não engravidam, e 4 sim, sim, essa é a realidade, da chance de gravidez em casa, e é aí onde vocês tem que entender, que engravidar em casa, não é tão fácil, e estamos falando de mulheres, até 28 anos, porque dos 28 aos 34, cai de 25, a 20%, então já, quando a gente pensava, que engravidar em casa, de maneira natural, de 4, engravida uma, quando você vai para os, quando você vai, para os 33, ou vamos ver, melhor aqui, 34 anos, na verdade, aos 34 anos, já não é mais, uma de cada 4, que engravida em casa, já é uma, de cada 5 mulheres, então o que quer dizer, somos 10 amigas, de 34 anos, que tentamos, estamos tentando engravidar, duas, vão engravidar, duas, de cada 10, mulheres, tentando engravidar, vão conseguir, porque elas já tem, aos 34 anos, 20% de chance, de gravidez, já não é mais, aquele 25, e isto, é indiferente, da reserva ovariana, porque estamos falando, de engravidar em casa, agora, eu quero falar, eu quero mostrar, para vocês, a reserva ovariana, e como funciona, a reserva ovariana, dessa mulher, que tem, falamos, que tem aí, 30 anos, por exemplo, e vamos ver, uma mulher, de 30 anos, que ela está, com uma reserva ovariana, e aqui estou mostrando, o estudo, de 2010, onde avaliaram, aos 30 anos, eram, quase 900 mulheres, que fizeram o teste, para saber, qual era a reserva ovariana dela, e ela, e ela, essas mulheres, tinham em média, em média, elas tinham, perto de 3, a 3,5, de reserva ovariana, então, quem fez perguntas, e quem, diz, doutor Júlio, qual que é a reserva ovariana média, que a gente espera, para os 30 anos, aqui nós estamos vendo, que entre 3, e 3,5, mas claro, que até nesse estudo, o desvio padrão, ou seja, a variabilidade, era altíssima, tinha mulheres, que tinham 6, e tinha mulheres, que tinham, 0,2, por exemplo, então, a variabilidade, é altíssima, mas a média, de 900 mulheres, era perto de 3, as que me perguntaram, da reserva ovariana, com 30 anos, é mais ou menos isso, esperamos, que esteja perto de 3, ou mais, doutor, mas a minha está 2,8, está muito ruim, não, a variação, é muito grande, então, 2,5, ou 3,5, eu consideraria normal, sem nenhuma dificuldade, e depois, nós vamos voltar, nesse gráfico, também, onde vocês estão vendo, aí, como vai diminuindo, a reserva ovariana, com o passar da idade, e é aqui, um ponto importantíssimo, também, doutor, existe uma reserva ovariana, normal, e aqui, onde, às vezes, eu dou rissada, porque, algumas pacientes, chegam na minha consulta, e elas dizem, doutor, Júlio, mas, eu tenho 42 anos, fui no médico, e o médico falou, de que a gente iria tentar, se minha reserva ovariana, fosse boa, gente, é como pedir, que uma criança, de 10 anos, ou de 9 anos, tenha uma altura, normal, para um adulto, se nós sabemos, que você, uma paciente, que tem 42, 43 anos, nós sabemos, que a reserva ovariana, pela idade, os 42 anos, já é menor a 1, já é esperado, que seja menor a 1, então, eu estou buscando, que essa paciente, seja a exceção, que ela seja, a paciente aqui, que no desvio padrão, deu 2, e 2, corresponde a que, o hormônio antimileriano, em nível de 2, ele corresponde, para uma paciente, que tem mais ou menos, 35 anos, então, cuidado, um ponto, importantíssimo, e penso, que vocês prestem atenção, não podemos, e esse é um erro, que os médicos fazem, os médicos, que não estão acostumados, a saber, o que é o hormônio antimileriano, em qual momento, está alto, está baixo, o que eu preciso esperar, aos 41, 42, 43 anos, o que eu espero, como normal, eu não posso esperar, que o normal, de uma mulher, de 35, esteja, aos 41, 42, 43, não posso esperar, que uma mulher, de 41, 42, 43 anos, tem uma reserva ovariana, de 2,0, um antimileriano, de 2,0, então, muito cuidado, com isso, meninas, porque aí, onde vocês, olha assim, você tem uma reserva ovariana, muito baixa, talvez, você poderia usar, outro tratamento, ou não vai dar certo, na FIV, não vai dar certo, na FIV, e às vezes, eu digo, gente, mas, o que que, o que esperam, de uma mulher, é como dizer, que meu filho, quando ele tinha 9 anos, ele, tem uma altura, igual a mim, 1,70, bom, vamos ver se ele cresce, um pouquinho mais, se Deus quiser, mas, ou seja, não podemos esperar, que uma criança, tem uma altura, de um adulto, e também, não posso esperar, que uma mulher, de mais de 40 anos, tenha uma reserva ovariana, igual a uma mulher, de 35, porque, a reserva ovariana, é o contrário da altura, a gente vai crescendo, 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 e vamos ficando mais velhos, 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 e a reserva ovariana, vai caindo, 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 caindo.